Fala galera, aqui quem fala é o Wellington Charles, eu tenho 27 anos e sou empreendedor digital há dois anos e meio. Com muita alegria que eu venho gravar esse vídeo para poder compartilhar com vocês o meu mais novo projeto que é o Força Empreendedora. Eu tenho certeza que esse projeto vai transformar muitas vidas, pois ele é baseado no marketing digital e quando eu conheci o marketing ele transformou a minha vida. Hoje eu realmente descobri o que eu sinto o prazer de fazer, algo que me deixa feliz, feliz de verdade e eu quero compartilhar isso com o maior número de pessoas. Então, se você se interessa por esse assunto, compartilha meu vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo. E se você quer ajudar outras pessoas também, eu peço que você me ajude. Não deixe de me seguir nas redes sociais, pois eu sempre estarei postando conteúdos de qualidade, conteúdos que venham realmente te ajudar a entender como tudo funciona. Muitos me perguntam o que é o marketing digital. Então, a grosso modo, o marketing são diversas estratégias para você divulgar diversos produtos, tanto físicos como digitais, e-books, palestras, cursos. Você vai usar as mídias sociais, sites, para poder divulgar esses produtos, anúncios no Facebook. Então, é algo muito interessante e é uma tendência que tem crescido muito. Fora do Brasil, o marketing já é algo que todos têm acesso, que todos conhecem. Mas no Brasil, ainda é pouco explorado e é um mercado que vai crescer muito. Então, quem estiver preparado, quem tiver conhecimento e tiver os seus projetos montados, vai se destacar muito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. O seu apoio é muito importante. Então, não deixe de divulgar o meu canal, compartilhar com seus amigos, que isso aí vai fortalecer muito o meu trabalho e me dar mais ânimo também para gravar mais conteúdo para vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.